Agora a gente vai falar sobre as rodovias do Planalto Norte do Estado, que registraram seis mortes no fim de semana. Em um dos casos, apenas uma criança de dois anos sobreviveu. Ednei Vassuakoski chega então com as informações. Pois é, o fim de semana foi bastante violento nas rodovias que cortam aqui a região. Foram cinco mortes na BR-116, em Monte Castelo, e uma morte na BR-280, em Três Barras. Neste acidente, na BR-280, em Monte Castelo, três veículos se envolveram. Foram um Onix, um Fiat Palio e um Hyundai Azera. Neste Onix, havia cinco pessoas. Das cinco pessoas, apenas uma criança de dois anos sobreviveu. As outras quatro morreram. A motorista ainda no local, assim como também o motorista de um Fiat Palio, que colidiu contra esse Onix, também morreu no local. As outras três vítimas foram levadas para os hospitais de Monte Castelo e Papanduva e acabaram morrendo ao dar entrada nesses hospitais. Esse terceiro veículo envolvido, que é o Hyundai Azera, neste carro tinha um casal. Nenhum dos dois ficou gravemente ferido porque o envolvimento desse Azera foi menor, menor intensidade em relação ao Onix e ao Palio. O casal ficou no local, permaneceu lá para prestar esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal. Aí, pouco depois desse acidente, por volta das nove e meia da noite, tivemos outro na BR-280 em Canoinhas, este com uma vítima fatal. O acidente aconteceu logo no limite entre os municípios de Canoinhas e Três Barras. Esse acidente envolveu um Jeep Renegade com placas de Canoinhas e um HB-20 com placas de Mafra. No Jeep Renegade estavam três homens. Já no HB-20 estavam dois homens e duas mulheres. Uma das mulheres era a condutora e ela já estava morta quando os bombeiros chegaram. Os dois homens apresentavam suspeita de traumatismo crâniano e hemorragia interna, além de múltiplas fraturas. A outra mulher, que estava inconsciente e desorientada, encontrava-se com suspeita de fratura nas duas pernas, fortes dores abdominais e sinais vitais instáveis. Ela foi transportada rapidamente ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Posteriormente, as demais vítimas também foram levadas para o hospital, dada a gravidade das lesões e fraturas múltiplas. Por conta desse acidente, a rodovia ficou interditada por algumas horas e foi liberada depois da limpeza da pista. Muito obrigado pelas suas informações, Ednei. Situação triste, né? A gente pode até colocar na tela novamente essas imagens aí para a gente conferir os acidentes que nós tivemos. Olha que situação complicada. Período noturno. Tinha chovido pelo jeito e por isso a tensão redobrada quando você aí pegar a estrada. A gente sai dessas situações aí porque tem outras que ocorreram também. Tinha chovido pelo jeito e por isso a gente vai pegar a estrada. Tinha chovido pelo jeito e por isso a gente vai pegar a estrada.